A cidade de Maputo acolhe os nacionais de básica atual no escalão de júneros em ambos sexos. A prova, que teve o seu início no dia 25 de janeiro, termina a 3 de fevereiro do ano 40. Além das equipas da capital moçambicana, a competição conta com presenças das províncias de Gaza, Sofala, Manicapete, Nampula e Niaça. Obrigado.